É todo caso, dá um dos sonhos. Não é. Ah? Não. Não, 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 não. Ei, ia lá e fala com a senha, velho! É a senha, velho! 301 301 301 301 32 34 35 35 35 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 Vou pegar o seu... Vou pegar o seu... Vamos lá. 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 Fara-lhe para estrapear! Obrigado por estar em guardar! Cabeça? Cabeça? Então vocês precisam de concentrar o baixo! Cabeça? Agora! 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 Fara! Agora! Agora! Fai para tec-te! Fai para tec-te! Ok. Tchau.